Digestivo Reggae Music Big Up Família, sou o Rods Dirt Samples Está começando mais um programa Digestivo Reggae Certo? Você pode conferir aí nas principais plataformas de streaming de música, certo? Toda semana um podcast novo e também o programa Vai ao Ar na Rádio Fiscar 95,3 FM Toda quarta-feira a partir das 22 horas, certo? Hoje um programa aí com novidades, certo? Depois de um programa aí muito legal, que eu fiz uma seleção no vinil Só de Pedras da Velha Guarda Se você não ouviu, vá nas plataformas digitais Ou melhor, acesse o nosso portal Digestivo Reggae Music Lá você encontra todos os podcasts, todas as temporadas As playlists e muitas matérias para você ler, beleza? Então vamos que vamos Mudando início aqui no programa A gente começa com a cantora tonganesa Anna Lee Brown Que se juntou à Kabaka Pyramid para seu novo single Intitulado You Uma cativante canção de amor Certo? Em maio de 2022 O artista Black M.I. da Get to Youth International Veio com um novo single de reggae e um videoclipe intitulado Work Day Esse single de reggae ska pra cima Vê o cantor de roots reggae mostrando otimismo e positividade No ciclo diário de acordar para ir trabalhar Como ele diz Cumprimente o dia com um sorriso e energia para assumir as tarefas Para ganhar a vida Independentemente de qualquer trabalho que seja feito para sobreviver O Work Day, que é a faixa que a gente vai ouvir Foi produzido por Damon Jr. Gong Marley Que tem, com seu selo Get to Youth International Lançamentos de vários discos do artista Black M.I. Incluindo Jai's My Corner Spliff Half Burn E The Edge Certo? E pra fechar o primeiro bloco A gente vai com um som aí Que tem um videoclipe pesadíssimo Indigestivo ReggaeMusic Ponto com Certo? Corre lá pra assistir A gente vai com Full Up A Lyrics De Brother Kucha Certo? No Sound Killer Reading Da Little Lion Sound Certo? É um novo cut aí Também tem a versão do GZ Deck com Champion Mas aqui é Full Up A Lyrics Com Brother Kucha Fechando o primeiro bloco, beleza? Fica na sintonia então Programa digestivo Sempre a regueira pesada Música 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 Oh, I love the way you love me Especially in the evening Whenever we are partying I'm still wide awake and dreaming Of you and me Getting lost in our own fantasy The good, the bad Even far through that damn bankruptcy I love me some you 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 Skibbly bang 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 My love will wake up in the morning And see you beside me Your face is all I wanna see My could never get tired of it And the way you smile is simply an essential vitamin That boost me up in time I need to how you treat me like a king Oh, girl And even when the boat gets rocky We be sailing on and on Skibbly bang There's nothing they can do to stop this We will make it through the storm Oh, yeah I love me some you I love me some you I love me some you You mean it from now, baby Yeah, yeah I love me some you I love me some you I love me some you Well, the feeling's mutual, you know Yeah, yeah I love me some you 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 Certo, jovens, estamos de volta com o programa Digestivo, certo? Toda semana aí, um programa diferente na sua plataforma de streaming preferida, certo? Vamos curtir muito, vamos curtir muito o reggae music, muita informação aqui comigo, Rod's Dirt Samples, Roy, lembrando que o programa também vai ao ar toda quarta-feira às 22h pela Rádio UFSCar, massa! Vamos dando sequência aqui, então, segundo bloco, a gente vai com o cantor de Roots Reggae, Everton Blender, que teve um enorme sucesso em 1994 com Blenden, produzido aí pelo Big Jack Scorpio, grande produtor da época e do dancehall jamaicano. No site digestivoreg.com, entra lá, tem a matéria, tem o videoclipe que foi feito só agora em 2022, lembrando que o tune é de 94, e o videoclipe aí foi lançado, foi editado e filmado por DJ Virus, certo? Na sequência, a gente vai com o lançamento do álbum Statements, que é o novo lançamento digital de Selv Wonder e Cola Cola. O álbum consiste em declarações que ambos os artistas fizeram em suas músicas ao longo dos anos, mas também inclui material inédito. Algumas músicas foram lançadas inicialmente há muitos anos, mas ainda tem conteúdo lírico relevante. Saiu pela Sun of the Soil Productions. Certo? A gente vai curtir um tune de cada cantor, certo? A gente vai com o Selv Wonder, Me and My People, e fechando o segundo bloco, Cola Cola com Steady Maddy. Certo? Então fica na sintonia, esse é o programa digestivo. Reggae Power! Step up, step up! Why ya? Step up, step up! Why ya? Blend in, give out and blend in. Blend in, on the roots and culture. Blend in, give out and blend in. Blend in, on the roots and culture. Me used to sing a dance, me never get no money. I was spreading good words to everybody Now we are spreading universal There's a lot more you're gonna hear from me Blend them, give root and blend Blend them, and the roots and culture Blend them, give root and blend Blend them, and the roots and culture Some may try to criticize me But I'm walking the first step of the Almighty You know you're a demasin A whole boo-bam in my mash up the place Hear the next few I say Long time in my sing, make him go and go away Blend them, give root and blend Blend them, and the roots and culture Blend them, give root and blend Blend them, and the roots and culture Wonder if you see what I mean Nothing, not if you're reality That's what you'll always hear from me My people of the Almighty One love to every good My people of the Almighty Spread your words continually Blend them, give root and blend Blend them, and the roots and culture Blend them, give root and blend Blend them, and the roots and culture Blend them, and the roots and culture Blend them, give root and blend Blend them, and the roots and culture Blend them, give root and culture E aí 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 E aí